O corpo que foi enterrado no cemitério Santo Antônio passou por uma exumação ontem à noite e foi confirmado que era o Noel, que era de Porto Feliz, de Pilar do Sul, desculpa. Inclusive, o pessoal da Santa Casa fez uma entrevista coletiva agora há pouco para falar sobre esse assunto. Quem acompanhou tudo foi o Basílio Magno, que já está aqui na tela. Basílio, conta pra gente o que o pessoal da Santa Casa explicou. Você está voltando de férias, bem-vindo de volta. Oi, Jaque, muito obrigado. Obrigado a todos. Estamos de volta aqui com informações. Olha, pra falar sobre esse caso, como você disse, a Santa Casa se manifestou, sim. Numa entrevista coletiva, o diretor técnico da Santa Casa, o doutor Fernando Brum, se reuniu com a imprensa, junto com a gerente jurídica, Andressa Toledo. O doutor Fernando Brum e a doutora Andressa, eles disseram que a Santa Casa já está tomando providências, já está apurando essa investigação interna, já está acontecendo, para saber, de fato, o que aconteceu. Eu conversei, durante a entrevista coletiva, com o doutor Fernando Brum, perguntamos a ele a respeito do processo de identificação na Santa Casa. Como que é isso? Será que não viram que era a pessoa que deveria ser levada ali pela funerária? Por que esse corpo errado foi levado? Ele explicou sobre o processo de identificação e falou mais sobre essa sindicância. Vamos ouvir. Além de inusitado, é um lastimável equívoco de retirada do cadáver, retirada do corpo. O corpo estava devidamente identificado. Agora, se a senhora me perguntar assim, exatamente o que aconteceu, é isso que a sindicância vai poder nos auxiliar para que nós possamos dar essa resposta. Nós precisamos checar esses documentos, assim que eles chegarem para o nosso conhecimento, e daí sim nós podemos concluir essa sindicância. Não podemos ser precipitados nesse momento. Essa é a manifestação aí da Santa Casa. O doutor Fernando Brum foi questionado também a respeito do tempo, né? Em quanto tempo essa sindicância vai ficar pronta? Quando sairá esse resultado? Ele não deu prazo. Ou seja, agora as famílias estão na expectativa, né? Para saber de fato o que aconteceu. Na entrevista coletiva, foi informado também que a direção da Santa Casa, através da gerência jurídica, auxiliou na exumação, inclusive, do corpo daquele senhor que foi enterrado por engano, para esclarecer essa situação toda. Então, a gente vai aguardar, nos próximos dias aí, o resultado dessa apuração, Jaque. É, Basílio, pelo menos teve um desfecho a história, né? Porque imagina só a dor dessa família chegar para poder se despedir, né? Enfim, encerrar esse ciclo, não encontrar o corpo, gerar toda essa polêmica. E a outra família, que passou duas vezes por essa situação, né? Nossa, é um drama, não é? Realmente, a gente não consegue nem se colocar num lugar, né, Jaque? Além da dor, da perda, né? Ainda passar por essa situação, esse constrangimento todo, é realmente muito difícil. A gente se solidariza com essas pessoas, né? E vamos aguardar que alguma resposta mais concreta seja dada nos próximos dias aí. É isso aí, Basílio. A gente vai acompanhar essa história. Muito obrigada. Bem-vindo de volta das férias e bom trabalho para você.